Seja muito bem-vindo ao Jornal Municipal. Hoje segunda-feira, 16 de outubro, fim de feriado. Ué? Ih, rapaz, o aniversário da Charlene. Eu não comprei presente. O que eu posso fazer? Ah, já sei. Não, não é. Já sei! Vou trabalhar como maquiadora. Yes! É isso mesmo que eu vou fazer. yect . Letra buttar. É isso mesmo que eu tenho�� lenti chaffei Sunny em Berliz até aqueles restos interessos que eu vou fazer a sala de trabalho acolápenha em engineer. Mas eu posso fazer isso, porque eu tenho que fazer o mesmo que você consegue fazer a sala deSH online. Ele vai trocar umas boas das boas encontram que eu gostaria. Eu acho que ele tá aqui. Prontinho, viu? Tá, linda? Agora é só me pagar que eu tenho presente pra comprar. Mas, ô, Barbada, se você não tem dinheiro pra comprar o presente da Charlene, como é que você consegue o dinheiro pra comprar toda essa maquiagem? Tudo maquiagem caseira que eu aprendi vendo os vídeos aqui. Tudo? Uhum, tudo. Até o iluminador? Sim. E a base? Uhum. O bronzer também? Também. E o... Também, também! É, é, tudo, tudo! Quer saber de uma coisa? Acho que eu vou assistir também os vídeos dela pra fazer as maquiagens. Isso, vai lá, assiste! É isso mesmo que eu vou fazer. Mas olha, esqui de reto. Oi, cara de boi! Já era mais do que na hora de fazer mais um desses vídeos pra vocês. Mas antes, se liga, porque o meu cuquinha minha vai ganhar 2 mil reais de maquiagem e essa cuquinha pode ser VOCÊ! Uhum! Uma palavra da frase pode estar nesse vídeo. Não sei, não sei de nada. Então já fica ligada. Se você não sabe do que eu tô falando, vai na descrição do vídeo que você vai entender. Se vocês gostam do kit de maquiagem, vocês precisam dar aquele incentivo maroto assim, ó. E dar muito like aqui embaixo desse vídeo. Quanto mais like vocês dão, mais eu sei que vocês gostam. Força! Tenho pra fazer outro kit de maquiagem pra vocês. Além disso, é muito importante você dar o seu like aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e te recomenda eles. O que acontece? Não recomenda? Você não me assiste. E aí não fica todo mundo abandonado, sozinho. Mete o dedo nesse like aí, se inscreve no canal se acabou de chegar aqui, me segue nas redes sociais e vamos nessa! O primeiro item é o mais fácil de todos e ele é bem famoso assim, entre as Kardashians, entre Kylie Jenner, entre toda essa galera aí, que é aquele banana powder. Eu não sei se fala assim, não é verdade. Mas a gente vai chamar assim aqui, beleza? Primeiro eu tô colocando ali, ó, duas colherinhas de talco e você pode aumentar ou diminuir essa receita conforme for o tamanho do seu potinho. E eu tô usando um pó compacto um pouco mais amarelado, então você vê aquele bem amarelhinho assim, ó. Esse aqui é o número 3 da Vult e eu vou raspar ele assim, ó, bem devagarinho. Não adianta você quebrar o negócio que vai ficar tudo empelotado, então você tem que raspar assim, ó, bem pouquinho, de pouquinho, 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 com calma, paciência. Eu tô raspando bastante do meu pó, na verdade sim, porque eu gosto muito mais de usar pó solto do que o pó compacto e eu quase não uso mesmo. Então eu sei que pra mim não vai fazer tanta falta, que primeiro o pó pra mim dura a vida inteira, né? Então tudo bem. Depois que eu raspei, eu coloquei ele ali e você tem que ter a consciência que você vai usar a mesma quantidade de pó compacto pra mesma quantidade de talco, sacou? Misturei tudo e ele ficou desse jeito aí. Ele tá bem branquinho no vídeo, mas ele tava um pouquinho mais escuro na vida real. Mas por via das dúvidas eu coloquei um pouquinho mais de pó compacto. E também eu raspei só um tiquitinho assim, ó, pra dar aquele efeitinho legal assim, ó, de uma sombra amarelinha. Essa que eu tô usando é de criança mesmo, que eu usei pra fazer um vídeo uma vez, eu não uso pra nada essa palheta e foi-se embora. Que é pra esse que nós fazemos os receitos caseiros, né? Misturei tudo, bem, bem, bem misturado. E aí eu coloquei no potinho. Eu peguei esse aqui, que era de um... sei lá o que tinha aqui dentro, na verdade. Quando eu achei ele, ele tava vazio já. E eu achei ele bem parecido com o pote original do Banana Powder. Mas você pode colocar em potinho de vidro, aquele de compotinha, de papinha de neném, dessas coisas assim. E pra eu colocar lá dentro, sem derramar, eu criei o meu funil ali, ó, de papel. Que é só você pegar um pedaço de papel e enrolar. E fui jogando pó lá dentro. Depois que ele tava todo lá, eu fechei o potinho e dei mais uma baita de uma chacoalhada. Fiquei tipo um minuto chacoalhando o braço loucamente, até ele ficar bem misturado. Porque isso é muito importante. Depois disso, é só você colocar um pouco do pó ali, ó, na tampinha mesmo. E passar no rosto, como se fosse um pó translúcio, na área do olho, na área que você quer tirar a oleosidade. E ele fica muito bom por ter esse efeito amarelo. Ele tira toda a oleosidade, mas deixa a pele bem iluminada. Não sei explicar como é que funciona isso daí, qual que é o efeito do amarelo na pele. Mas é muito legal e vocês precisam testar esse caso. Eu vim a vários lugares, muitas amigas minhas testaram aquele iluminador super concentrado, fluido, top. Que você paga 300 bilhões de dólares. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem, é muito barato. Eu peguei purpurina, purpurina eu comprei. É purpurina, na verdade. E eu comprei em casa de artesanato, papelaria e tal. Eu coloquei um pouquinho da douradinha e um pouquinho da prata. Tem que ter esse equilíbrio. A minha ficou bem dourada, mesmo colocando prata. Eu devia ter colocado um pouquinho mais de prata. E botei também uma sombra pigmento. E aí, um pouquinho de glicerina, assim ó, um tiquinho mesmo, tá vendo? É como se fosse uma colher de sobremesa. E vocês já começam a ver aquele brilho maravilhoso já grudando a glicerina. Olha só, gente. É muito, muito maravilhoso. E você tem que colocar bastante pó, porque ele tem que ficar bem concentrado mesmo. Sem mexerinha agora, hein? Você vai falar, meu Deus, tem muito pó pra pouca glicerina. Como é que eu vou fazer? Calma, continua mexendo que você vai ver que a mágica vai acontecendo. Ele vai começar a virar essa massinha aí. Quando ele já tiver virado isso, você vai pegar um pouquinho de álcool 70. É importante vocês usarem o álcool 70, porque é ele que vai fazer com que o glitter grude e seque no seu rosto. Não é com aquela coisa pastosa e molhada, já que a gente tá fazendo um iluminador líquido, né? E eu vou colocando bem aos poucos. Então, primeiro eu coloquei ali, ó, o fundinho de uma tampinha. Aí ele já começa a reagir legal, ó, tá vendo? Coloquei outro fundinho, então no total eu devo ter colocado uma tampinha só. É uma consistência que ela tem que ficar líquida, fluida. Mas não pode ficar aquela coisa aguosa, assim, porque senão o glitter vai se dissolver tudo e não vai ficar legal. Ficou assim, ó, meu. E, gente, olha esse brilho, que coisa mais maravilhosa. Se liga nesse brilho, Brasil! Na verdade, eu botei um pouquinho mais, porque eu ainda achei que ele não tava tão fluido, porque ele tem que ficar líquido mesmo. Depois disso, eu puxei ele com uma seringa, que eu acho que é a maneira mais fácil. E botei num potinho de conta-gotas. E aí, quando eu for usar, é só eu pegar o conta-gotas e pingar na pele. E vamos ao teste final! Tã-tã-nã! Gente, se liga nesse iluminador! Eu acho que é o melhor iluminador que eu tenho agora na minha vida, assim. Cara, nossa, olha só, é muito brilho, gente. Isso aqui é pra você sair e causar, você tá entendendo? Não é aquele iluminadorzinho, não. Iluminador saúde, não. É iluminador, tipo, pá na cara da sociedade. É assim que nós gostamos. Porque se não for pra sair com pá na cara da sociedade, a gente nem sai de casa. E eu vou botar o nome desse iluminador de... Cê quer iluminador, arroba... Tá bom, parei. Bem, 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 essa piada. E falando em coisas fluídas, outro item que tá bem na moda e todas as empresas resolveram lançar a sua versão é a base fluída. E na hora eu fiquei tipo, será que isso dá certo mesmo? E será que eu consigo fazer a versão caseira? Porque tem que ser líquido, tem que ser fluído e tem que ter uma boa pigmentação. Por isso eu voltei lá pro meu pó compacto da Vult e raspei, 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 raspei. E aí acabou o pó compacto da Vult e eu raspei de outro pó compacto bastante, assim, ó, pra ficar bem concentrado. E você pode fazer de dois jeitos agora. Você pode misturar todos os outros ingredientes, deixar ele líquido aí no copinho. Ou você pode fazer como eu e já colocar o pó dentro do potinho e fazer toda a mistura lá dentro. Eu acho que vai ser mais fácil pra você chacoalhar também e ficar numa boa consistência. E lá dentro do potinho eu coloquei uma colher de hidratante. É bom que seja o hidratante pra pele que controle a oleosidade e tenha um fator de proteção solar, pra gente já unir o útil ao agradável, né? E aí eu coloquei um pouquinho de soro fisiológico também. Coloque tudo aos poucos, porque assim você vai medindo se tá bom, se tá líquido. Ó, eu coloquei um pouquinho de soro, chacoalhei e quando eu abri e vi que não tava líquido, eu coloquei um pouquinho mais de soro, até eu achar que ficou bom. Se você não gostar da cobertura, você coloca um pouquinho mais de pó compacto. E se você quiser alguma cremosidade a mais, você pode botar um pouquinho da sua base que você já usa, que já tá acabando, pra dar aquela concentrada maior. E assim que ficou no rosto. Eu fiquei chocada, gente, porque ele ficou bem sequinho, não me incomodou em nada. Fica aquela camada bem fina, sabe? Não fica coisa de base, chinelada de base. E a cobertura ficou muito boa. Ó, aprovado. E aqui nos vídeos de kit de maquiagem, eu já ensinei vocês a fazerem uma esponja, na verdade, retinha assim, de passar maquiagem. Eu adorei ela, ela é muito maravilhosa, porque ela não acumula base, ela não desperdiça produto, ela é ótima. E agora eu vou ensinar uma outra versão dela, que é a versão em forma de coxinha, que é tipo uma beauty blender, só que de silicone. Pra isso eu vou usar maisena, eu faço uma caminha ali de maisena. Silicone, eu já coloco silicone mais ou menos na medida do tamanho que eu quero que fique a minha coxinha. Eu tô fazendo ela pequena, você pode fazer ela maior se você quiser. Botei glitter, né, pra dar o enfeite, né, porque a gente não é obrigado a nada. E se você for botar glitter, você tem que botar bastante, porque essa esponja de silicone, ela não vai ficar transparente. Então, muito glitter vai ficar lá pra dentro e você nem vai ver. Então, você coloca bastante pra aparecer por fora. E aí, eu fui colocando o mínimo de maisena possível. Isso é importante. Porque se você colocar muita maisena, o silicone vai ficar muito duro. Então, eu fui, tipo, botando só um pouquinho, assim, pra conseguir modelar, passei um pouco de maisena nos dedos. E fui fazendo uma coxinha, assim, com os dedos, bem delicadamente, gente, com bastante calma. Faz de boa. Se você ver que errou e começou a ficar umas obrias, desmancha tudo de novo e começa a coxinha ali, ó, do zero. Porque ela não pode ficar com nenhuma entrada, que vai ser onde vai entrar a maquiagem. E ela tem que ficar bem lisa pra ficar confortável na sua pele. E aí, é só você deixar ela secar. Ela vai endurecer, assim, muito rápido, tipo, em 30 segundos. É rápido mesmo, então, vocês não podem se enrolar pra fazer a coxinha. E ela vai ficar desse jeito, assim, fofinha e boa de passar no rosto. Vamos fazer um teste? O bom do formato de coxinha é que ela... É que você consegue fazer até nas áreas de precisão, assim, tipo, no cantinho do olho, em todos os lugares. É só você dando batidinha. Eu não achei que ela ficou pegosa. Eu não achei que ela atrapalhou. Então, você, além de dar batidinha, você consegue puxar a base de um lado pro outro. E isso é muito bom pra gente conseguir fazer uma maquiagem rápida e sem marcas. Aprovado! Yes! E agora, o próximo item é uma paleta de sombras, só que ela é friamente calculada. Você já vai entender. Pra fazer as sombras que eu vou colocar na minha paleta, eu vou usar sombras. Aí você deve estar pensando, tipo, ai, por que você vai tirar a sombra de um lugar e botar no outro? É essa a ideia do negócio que eu tô ensinando aqui pra vocês agora. Primeiro, eu peguei uma sombra marrom. Pra não desperdiçar a minha sombra da minha paletinha, eu peguei vários tons diferentes. Então, eu peguei um pouquinho de cada uma. Eu separei um pouquinho, porque eu não quero que fique bem marrom, eu quero que fique um pouco mais suave. Então, eu coloquei um pouquinho de maisena e um pouquinho de pó compacto. Misturei tudo ali. E eu deixei separado ali, que eu já vou voltar pra essa cor de sombra. Então, depois eu peguei um pó compacto só. Dei uma raspadinha ali, coloquei no potinho, na quantidade que eu quero. Opa, saiu um pouco mais que eu esperava, mas tudo bem. Botei um pouquinho de sombra pigmento também, pra dar uma iluminada. E álcool 70. Se você não tiver álcool 70, pode ser outro álcool ou pode ser perfume. Não se preocupe, porque não vai ter problema nenhum. O álcool vai evaporar todinho. É só pra gente conseguir modelar ele no nosso potinho. Amassei bem ali, ó, até ficar tudo misturadinho, até formar essa massinha. Ela não pode ficar muito líquida, senão você não vai conseguir encaixá-la no pote. Ela também não pode ficar muito dura, porque senão você não vai conseguir encaixá-la no pote. E aí, nessa minha palhetinha aqui, é quadradinha. É importante que vocês pegarem algo que seja, assim, retangular. Que você tenha uma distância assim pra percorrer com o pincel. Na parte de cima, eu coloquei toda essa sombra mais clara que eu criei. Eu fui fazendo uma linha. Eu não preenchi todo ele e deixei o espaço pra fazer as outras maquiagens. Se você quiser deixar bem retinho ou retinho, mesmo, você pode botar uma folha de papel ali. E usar como divisório, assim, pra você ter a medida. Mas eu não quero que fique bem retinho. Eu quero que ele dê uma mesclada com a próxima sombra que vier. Então eu voltei pra sombra marrom agora. Misturei, que eu deixei mais clara, mais escura, assim, pra ficar meio termo. Por que eu fiz isso? Eu não sei. Porque eu poderia só botar a maizena ali mesmo. Botei o álcool 70, misturei até virar massinha. Isso vocês já conhecem. E botei na linha do meio da minha palhetinha. Então embaixo da sombra marronzinha ali, clarinha, que eu fiz com pó compacto. Eu botei o marronzinho. Desse jeito assim. Quando eu terminei de ajeitar ele bem, eu fui pra próxima sombra. Porque, assim, vai ser um trio de sombras. E eu peguei uma sombra cintilante, bonitinha, daquela que eu gosto de passar no meio do meu olho. Coloquei um pouquinho de pó compacto também, pra dar volume, pra eu não gastar toda a minha sombra, né? Fiz a minha massinha com álcool normal, igual eu fiz todos os outros. E quando ele ficou na consistência, eu encaixei naquela linha de baixo. E ficou assim, ó, um trio. Pra deixar ele bem amassadinho, prensadinho e bonitinho, eu coloquei um pouquinho de papel higiênico limpo. Isso é importante, em cima. Dei uma apertadinha assim, modelei bem, limpei as laterais e esperei secar. É bom você deixar secar pelo menos umas 5 horas. Pra ele secar bem e você conseguir ver a pigmentação. Porque, por enquanto, a pigmentação vai estar estranha. Vai sair ou muito, ou pouco. Você só vai saber como ficou mesmo, quando ele estiver bem sequinho. E é aí que tá o pulo do gato, minha gente. Agora que vocês vão ver como que a mágica funciona. Quando a gente vai fazer maquiagem, a gente tem tipo todo, ai, passa uma cor embaixo da sobrancelha, passa uma cor no côncavo, passa uma cor na pálpebra e lá, lá, lá. E quem não entende muito de maquiagem, além de perder muito tempo, não consegue fazer isso direito. Então a ideia é você pegar um pincel mais grossinho, tá vendo esse daí que eu tô usando? Eu vou passar uma linha retinha assim, ó. De lá pra cá, ó. De um lado pro outro. Eu vou encaixar no canto interno do meu olho e vou levar reto também de um lado pro outro. Ele sozinho, gente. Essa é a ideia. Ele sozinho já vai marcar o côncavo, a pálpebra e a parte de cima. A parte da pálpebra vai ficar com aquele brilhinho bonitinho. O côncavo vai ficar um pouco mais escuro. Por isso que eu deixei ele mais suave, porque eu não quero que fique a maquiagem. Eu quero que fique só algo facilitador, assim, pro dia a dia. E a parte de cima, debaixo da sobrancelha, já vai ficar iluminada da cor da pele. Tadã! Olha só que genial, cara! Muito bom, né? Gente, vocês podem calcular o tempo que vocês vão economizar com maquiagem, fazendo isso daí. É... não tem preço. Um beijo! Tchau! Tchau!